Eita, maravilha de Deus! Vídeo-aula do hino 488, o áureo dia. E que hino maravilhoso, né? A gente canta muito aí nas lives, canta muito aí no canal, nos vídeos também. É um hino lindo, eu gosto demais desse hino áureo dia, tem muita gente que gosta, tenho certeza. Pra você que tá com seu violão aí, às vezes até parada, hein? Gente, vamos lá, os acordes pouquíssimos, vou ensinar você a fazer os acordes. Vou cantar esse hino inteiro, batendo os acordes pra você pegar. É super fácil, você vai ouvindo, cantando junto comigo e vai batendo os acordes. Depois, em seguida, eu vou passar o ritmo. É um ritmo legal, uma batida legal que eu aprendi com o meu professor. Ficou muito bom nesse vídeo. No início do canal, eu postei ele num ritmo aí que ficou assim. E depois, mais pra frente, eu troquei pra esse ritmo, que é um toada. Vocês vão ver que esse hino vai ficar muito bonito, muito. Vocês vão gostar muito. Então, eu vou passar aqui no braço do violão, né? Vocês vão estar vendo os acordes tudo pertinho aí. Gente, eu não sou canhota. É porque eu gravo na câmera frontal. Tá? Então, os acordes normais, vai ser tudo normal. Pega seu violão aí. Posição normal, é só você firmar a mente que dá certo. Tá bom? Então, eu vou passar os acordes super poucos. A gente vai cantar. Em seguida, a gente já entra com o ritmo também. Eu cantando, batendo o ritmo, te dando uma noção de como que é bater o ritmo nele. Que é muito fácil. Os acordes, tudo muito fácil. E se você não sabe muito cantar assim, né? É bom que eu vou estar cantando ele inteiro. Completo, indo completo nos acordes. E em seguida, eu vou estar cantando ele completo na batida também, no ritmo. Bora lá, então, para os acordes primeiro. Então, bora lá para os acordes. Aprender a fazer os acordes. Muito fácil. Os acordes vão ser quatro acordes. Vai ser o sol maior. O dó maior. O lá menor. Esse lá menor, você vai usar simplesmente no coro. Quando falar a palavra congregados. Tá bom? Só essa hora que vai usar no coro. Nas estrofes, você não vai usar. Não vai precisar do lá menor. E o ré maior. Então, nas estrofes, a gente vai simplesmente três acordes. Dó, sol, dó e ré maiores, né? Então, o lá menor. Lembrando aí que vai ser somente no coro, na palavra congregados. Tá bom? Você não vai contar o dedão porque ele vai ficar detrás do braço. Então, você vai contar aqui comigo. Um, dois, três. Aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Pequenininho. Então, o pequenininho é o quatro. Esse aqui é o três. Esse aqui é o dois. Esse aqui é o um. O indicador é o um. Então, vamos lá aprender a fazer os acordes que é muito fácil. Sol maior. Na segunda casa aqui, você aperta a corda lá. Você tem que saber o nome dessas cordas. Mi um, si, sol, ré, lá e mi seis. A grossona é mi seis e a fininha é mi um. E a segunda aqui, da mi pequenininha pra cima, é si, sol, ré, lá, mi. Então, mi seis, lá, ré, sol, si, mi. Aprende o nome das cordas que fica fácil de você fazer os acordes. Então, dedo um, aperta na segunda casa, a corda lá. Dedo dois. Na terceira casa, você vai aprender a corda, você vai apertar aqui a corda mi seis na terceira casa. E embaixo, aqui, ó, você vai apertar com o dedo três a corda mi um. Tá? Então, o dedo dois tá apertando a corda mi seis na terceira casa. E o dedo três tá apertando na terceira casa a cordinha mi um. Então, esse aqui é o sol maior. Às vezes, a gente faz o sol apertando aqui as duas últimas cordas com o dedo três e quatro. Por quê? A gente precisa fazer um sol si e se eu soltar aqui, a gente tem um sol si. No caso desse não vai precisar, não. Então, é só assim mesmo. Dó maior. Dedo um, aperta aqui a corda si na primeira casa. Dedo dois. Na segunda casa, aperta a corda ré. Na terceira casa, aperta com o dedo três a corda lá. Aqui está o dó maior. Bom? E já vamos aproveitar aqui e aprender a fazer o lá menor, então. O dedo um tá apertando já a corda si na primeira casa. A gente vai pegar o dedo dois, apertar a corda ré na segunda casa. E na segunda casa, embaixo aqui da corda ré já tem a corda sol, você vai apertar com o dedo três. Está aqui o lá menor. Vamos fazer o ré maior. Ré maior. Pega o dedo um, aperta a corda sol na segunda casa. Dedo dois. Você vai apertar a corda mi fininha dentro também da segunda casa. E aqui na terceira casa, você vai apertar com o dedo três a corda si. Que fica em cima da cordinha fininha aqui, que é a mi, né? Então, logo a segunda corda, de baixo pra cima, é a corda si. Você aperta com o dedo três. Está aqui o ré maior, tá bom? Então, são somente esses acordes. Eu vou cantar ele pra você aqui. Você canta comigo batendo os acordes. Canta, você vai tá treinando louvor, vai tá já treinando a melodia, né? Comigo e os acordes batendo o hino aí. E em seguida, depois eu canto ele de novo com você, passando o ritmo, a batida. Vai ser um toada que ficou bem legal. Vai ser de boa, sim. O hino ficou muito bonito. É um hino que a gente canta muito aí nas lives, tá bom? Tem vídeos aí no canal também, pra você pode pegar lá e cantar, aprender. Vale a pena, porque a harpa é... Os hinos mais ricos que existem é dentro da harpa cristã, né? São os mais... São os mais... A melodia que mais encanta a nossa alma e o coração. Então, bora lá louvar junto comigo batendo os acordes. Vamos lá? Tchau, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando salvos, congregados, dentre os povos e nações Virem crer, muito amado, qualquer gozo encherá seus corações Lá da Índia veio um povo que Jesus purificou E da África as tribos chegarão Quem de Cristo a mensagem lhes levou, conquistou Todos juntos lá no céu se alegrarão Quando salvos, congregados, dentre os povos e nações Virem crer, muito amado, qualquer gozo encherá seus corações Quando os milhões da China, todos que Jesus ganhou Junto dos que foram salvos do Brasil Lá no céu, unidos em glória, verem todos a Jesus Triunfante, estarão no seu redil Quando salvos, congregados, dentre os povos e nações Virem crer, muito amado, qualquer gozo encherá seus corações Espalhemos a mensagem que Jesus nos entregou Da gloriosa nova que vem lá da cruz E seu sangue precioso purifica o pecador Derramando nele, gloriosa luz Quando salvos, congregados, dentre os povos e nações Virem crer, muito amado, qualquer gozo encherá seus corações Amém? Veja que somente no coro você vai precisar bater aqui o acorde de Lá menor Então nas estrofes é só, Sol maior, Dó maior e o Ré maior Então Lá menor é só no coro e na palavra congregados Tá bom? Então segue aí, a gente vai agora cantar o ritmo, né? Pra você ver direitinho como que é essa batida Então, gente, agora a gente vai aprender essa batidinha aqui, ó Toada Tá vendo? Aonde tem essa letra T, a gente vai bater todos Né? Subindo ali, tem uma letra aí, ó O indicador E o P é o polegar Esse P é polegar Então a gente vai bater polegar duas vezes pra baixo Todos Indicador subindo, ó lá a setinha subindo Ok? Vamos lá aprender essa batida boa E vamos louvar esse sino pra glória de Deus Quero ver muita gente cantando esse sino aí E depois desse vídeo maravilhoso Bora lá Deixar aparecer bem a boquinha do meu violão aqui A gente vai cantar agora com a batida, Dê Ó, dedão Dedão Indicador subindo e tudo Viu? Viu aí? Grava bem Qualquer coisa separa o vídeo que dá pra você aprender de boa Então é Indicador subindo Aqui, ó Apenas, ó Dedão Dedão Indicador subindo E todos Todos Tá bom? Polegar Polegar Na verdade a gente fala polegar Não é dedão não Polegar 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 Indicador E todos Polegar Polegar Indicador E todos Vamos treinar um pouquinho Aí a gente canta o hino Ó Tá juntando? É o seguinte Dedão O polegar é duas vezes O indicador é uma vez E todos Uma vez Tá? Pra desconfundir Ficar bem Bem explicadinho Dedão Dedão Indicador subindo E todos O indicador sobe uma vez O todos é uma vez E o dedão só O polegar Dedão Polegar Dedão Mesma coisa, né gente? Duas vezes Você vai ouvindo E vai batendo Ó Ok, eu acho que vai dar pra você pegar de boa Deixa eu levantar aqui mais Pra ver se fica mais próximo Vamos cantar, batendo Ao raiar do auro de O bom Jesus Em nos buscar Pra com ele Sempre estarmos Lá no céu Os milhões purificados Pelo sangue de Jesus Subirão pra contemplar O amado céu Quando salvos Congregado Dentre os povos E nações Virem Cristo Muito amado Ó Que gozo Encherá Seus corações Lá da Índia Vem um povo Que Jesus Purificou E da África As tribos Chegarão Vem de Cristo A mensagem Lhes levou Convistou Junto Todos Lá no céu Se alegrarão Quando sal Congregado Dentre os povos Novos E nações Virem Cristo Muito amado Ó Que gozo Encherá Seus corações Quando os milhões Da China Todos Que Jesus Ganhou Junto Todos Que foram Salvos Do Brasil Lá no céu Unido em glória Derem todos A Jesus Triunfante Estarão No céu No céu Rediu Quando sal Congregado Dentre os povos E nações Virem Cristo Muito amado Ó Que gozo Encherá Seus corações Espalhemos A mensagem Que Jesus Nos entregou Da gloriosa Nova Que vem lá Da cruz O seu sangue Precioso Purifica O pecador Derramando Nele Gloriosa Luz Quando sal Congregado Dentre os povos E nações Virem Cristo Muito amado Ó Que gozo Encherá Seus corações Amém Pegou aí Polegar Polegar Indicador Subindo E todos Batendo aqui Nas cordinhas De baixo Tá? Nessas mais de baixo Não bate na de cima não Então ó Você pode ir treinando Lentamente Você vai Eu quero treinar Só o ritmo Rosane Treina assim ó Você pode Você faz assim Assim E todos Polegar Polegar Indicador Subindo E todos E você vai aumentando Você vai aumentando Até a sua mão Fazer isso ó Isso aqui é um ritmo toado Uma batida legal Em outros Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Como que eu mudo ela Pra ela ficar mais rápida A gente só muda o jeito De bater Ok? Vai batendo Até o seu ouvido Pegar Quando você ver Você tá batendo Ela de boa Então o segredo é Você começa Polegar 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 Indicador Subindo E todos Vai fazendo Isso Polegar Indicador Subindo Todos Você vai aumentando Isso Você não tem noção Tandinho Que você vai cantar Com o C É muito Tá bom? Eita Até o próximo vídeo Tchau